Um Hoje eu trago um vídeo Deste gatilho Incrível que eu descobri No último Vídeo Que é esfregar o livro No microfone Então Sem mais delongas Vamos aos triggers Eu também vou fazer tapping Porque tapping é da hora E acabei escolhendo dois livros E um deles é um livro que eu iria mostrar Na saga de livros raros Não vou falar muito dele hoje Pra deixar isso pro outro vídeo Mas não é a primeira vez que ele aparece De qualquer jeito Nós temos aqui o Tomo 1 De Guerra e Paz Edição da Cossack Naive Just listen to this Vamos lá Vamos ver assim Eu acho que esse livro é perfeito Porque ele é de veludo Na verdade isso não é veludo Eu esqueci como chama isso Veldro Eu vejo outro Eu vejo outro Eu vejo um poema Eu vejo dois E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá passando os aviões. Bem alto. Socorro. 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 Tá vontade de ler que é bell wolf. E fiquei surpreso, ele é escrito no inglês, não inglês como a gente tem hoje, mas o inglês mais parecido com isso daqui. Então algo do tipo, É lógico que eu estou lendo Eu não sei ler este inglês Tão antigo Mas enfim Fui pesquisar quais eram as melhores traduções E encontrei a deste senhor aqui Seamus Henny Fiquei entre essa e a do Tolkien A do Tolkien é mais aclamada Mas Segundo o que as pesquisas diziam A edição do Seamus Ela é mais amigável Ela é mais friendly Ela dá um foco Por ser um pouco mais friendly Você consegue se emerger na história um pouco melhor Que era exatamente o que eu queria Eu não queria ler Beowulf de uma forma muito acadêmica E complexa Eu só queria realmente mergulhar nessa história Que é incrível Então fica a dica Beowulf Não precisa ler inglês, é claro Muito bom Amei, amei, amei Eu acho pra mim um dos meus top 15 livros fácil Então vamos lá Beowulf Então vamos lá Beowulf E aí Amei Se inscreva no canal! Vamos lá. Eu não estou achando esse tal bom quanto o outro. Eu não queria que livros dariam triggers tão bons. A folha desse daqui, definitivamente, está mais gostosa que a outra. Vamos lá. Vamos lá. Essa folha daqui, ela parece de jornal, é bem fininha. Vamos lá. 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 Quer saber? Eu vou pegar quem foi o campeão desse gatilho. Vamos lá. Até o tapping desse é muito bom. Vamos fazer uma coisa. Eu vou passar o livro pra cima. Vocês respiram. Eu vou trazer pra baixo. Vocês soltam o ar. Prontos? 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 Meu filho A capa é bem melhor do que a trás Olha a diferença Ela é mais crispy Olha isso Olha a diferença Olha a diferença Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixe o seu like Se você é novo aqui, considere se inscrever E se você é fã, deixa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo Se você é fã, deixa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo